Olá pessoal do Itavo Ano, na aula passada a gente falou sobre os povos pré-colombianos, que são os aztecas, maias e incas. Então agora nessa aula a gente vai falar dos povos nativos, são os povos indígenas, ou seja, como assim professora? Quando os primeiros colonizadores colonizadores europeus chegaram aqui em 1500 no Brasil, eles encontraram os indígenas, esses povos. Eram cerca de 11 mil povos indígenas que existiam nessa região, sendo que separados em 2 mil grupos, eram vários grupos de povos indígenas. Cada um tinha a sua particularidade, ou seja, cada um tinha uma língua. Dessa forma, os colonizadores, quando eles chegam, encontram esses povos indígenas nessa região, só que consigo, eles trazem algumas doenças, como a gripe, sarampo, varíola, e acaba dizimando cerca de 90% da população indígena que existia dentro do Brasil. E professora, e depois? Quando passa alguns séculos, acaba acontecendo a dizimação de outros povos indígenas. Por quê? Porque esses povos indígenas acabam sendo explorados para a plantação e a exploração do povo Brasil, e também a grande questão era a mineração. Então eles acabam sendo explorados nessa região. Quando eu falo dos modos de vida dos indígenas, eu lembro lá, o tradicionalzinho que a gente estudou há muitos anos, que eles se baseiam totalmente, eles utilizam da floresta como sua ponto principal, ou seja, tanto para pesca, para coleta e para plantação. Então é tudo que vem da floresta. Ou seja, também, a sua alimentação é baseada em algumas raízes que existem na região amazônica, que está mais presente hoje em dia, os povos indígenas, como também para fazer as suas moradias, eles retiram da floresta para poder fazer as suas moradias, as obras, como vocês já conhecem, que a gente estuda isso lá desde as séries iniciais sobre os índios. Então a gente brinca assim, tem uma frase de uma guarani que ela fala, nós índios somos como plantas, como podemos viver sem o nosso solo, sem a nossa terra? Ou seja, a floresta é a coisa mais importante dos índios. A parte essencial dos índios. Então eles não conseguem viver, sentar nela, sem ela. Passa, por favor. Nesse caso, existe hoje muitos povos indígenas isolados, ou seja, aqui tem muitos povos que não sabem que a gente existe. Eles não sabem que existem os europeus, que o Brasil foi colonizado. Eles não sabem da existência e nem sabem que existem outros povos. Eles estão isolados. Estão ali, naquela região, sem saber que a gente existe, o que é que está acontecendo aí fora do mundo. Então, existe mais de 100 povos indígenas isolados. Tanto na região Amazônica, no Acre principalmente, e também tem uma reserva chamada Vale do Jaravi, que existe esses povos isolados. Só que esses povos do Vale, eles já conhecem mais ou menos, sabem que a gente existe. Então a gente leva alguns recursos para eles, como algumas equipes médicas vão lá, para poder conhecer, saber qual é a língua que eles utilizam, como é que eles estão, como foi que, como eu posso dizer para vocês entenderem um pouco, cresceram ali na região, para aprender os hábitos, aprender a língua, aprender as características dessa população indígena que estão isoladas. Então existe mais de 100 povos indígenas isolados. Sendo que muitos não sabem da existência da gente, dos europeus, dos brasileiros, eles não sabem que a gente existe. Eles habitam ali, pensam que estão vivendo sem ter nenhum crescimento econômico. Quando eu falo de direitos dos povos indígenas, é porque recentemente o presidente atual, ele decidiu desmantelar a FUNAI, ou seja, ele decidiu retirar algumas terras que foram dadas para os índios, dadas entre aspas, que são deles. Então ele decidiu retirar esses direitos e desmantelar a FUNAI. Mas, professora, o que seria a FUNAI? A FUNAI é a Fundação Nacional que Protege o Índio, ou seja, é o órgão que protege, que faz a promoção das terras indígenas. Esse principal órgão que hoje protege. Então, o nosso presidente atual está decidindo retirar esse órgão, parar de existir. Não existe mais proteção indígena e fazer com que essas terras sejam utilizadas para poder a plantação e a extração de minérios, tanto também a questão da borracha, as siderúrgicas. Então, ele está querendo retirar essas terras. Então, em 31 de janeiro de 2019, alguns povos indígenas, eles vão na luta em busca dos seus direitos. E esse dia, ele fica como dia, como objetivo principal, o dia nacional da proteção das terras indígenas. Então, esse dia ficou conhecido em 31 de janeiro de 2019. Então, eles vão na luta das suas terras para poder combater os fazendeiros, as questões das violências, genocidas, a questão da escravidão dos indígenas e entre outros. Então, essa data é a data principal. E eu quero que vocês lembrem que existe a FUNAI, que é o órgão principal que protege e promove a proteção das terras indígenas. E vai vir uma atividade na folha para vocês, para vocês fazerem a questão como foi que aconteceu o processo de colonização indígena. Então, vocês vão fazer como se fosse um mapa conceitual de todo esse processozinho. Então, vai mandar uma folha para vocês, para vocês fazerem esse trabalhinho aqui.